Tá piscando, tá gravando, vamos pegar a DL As fotos de velado E vamos embora A câmera parou de gravar lá atrás A bateria acabou Mas tamo de volta na pista E vamos que vamos Falta mais 167 milhas para o destino Espero que esteja saindo bem o áudio O microfone Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá A paisagem vai mudando, vai aparecendo mais verde aqui para cima O clima vai ficando mais fresco E vamos Subindo o estado Vamos lá 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 Asfalto novinho Sem buraco Bom demais Apesar de ser só duas pistas Mas tá bom Tá piscando, tá gravando E vamos, vamos Nessa já apareceu algumas plantações Não sei de que será Não sei se é maçã Tudo indica se é maçã Mais Não sei se é maçã Não sei de que será Tiaguinho está estreando a nova motoca Quando o Kite Street Fighter Antes ele tinha uma monstra Eu não tinha nem percebido Agora na parada ali que eu fiquei saindo É tudo parece Tudo vermelho Legal, legal Parabéns pela motoca Tiaguinho Parabéns pela motoca Parabéns pela motoca Alô que é bom, meu perão E o pessoal enrola o cabo mesmo Mesmo em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal enrola o cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo E o pessoal em quando dá uma enrolada no cabo Colobertão Colobertão aí Só de De passeio Sem estresse Colobertão 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 A liseira começou a sujar, muito mosquito Vamos passando a mão devagarzinho E aí vamos E aí E aí Tá piscando, tá gravando, vamos que vamos Abra aqui, vai dar um pouco de água porque tá abafado E aí 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 E aí